Fala aí galera, galera boa tarde, eu tô aqui num condomínio, é um loteamento novo, aliás é um condomínio de rico, aqui em Brusque, olha construído no meio da mata, bem pertinho do santuário de Azambuja, ó vocês podem ver que é mata verde pra todos os lados. Hoje eu tive num condomínio lá no Poço Fundo, mas lá é um condomínio simples, aqui Brusque tem áreas verdes de preservação, mas está permitindo, não sei porquê, construir condomínios de luxo no meio da mata, olha é um morro aqui bem próximo ao santuário de Azambuja, era um terreno do ex-deputado Boca Cunha, e já estive vendo o preço dos lotes ali, varia entre 250 mil a 500 mil, então quer dizer que com um milhão mais ou menos, dá de construir uma casa aqui, um milhão, um milhão de reais, quer dizer, vai ser um lugar pra milionários. Então aqui, isso aqui é as laterais do condomínio, muito bem feito, lá da janela da minha casa, lá do apartamento, eu vejo isso aqui à noite tudo iluminado, né? Então eu pensei, qualquer hora eu vou ali e vou fazer um videozinho, então aqui, esse é o condomínio aqui da rua Azambuja, eu acho que já é início da rua Padre Antônio Eising, aqui indo pro Paquetá, e ali nós vamos ter uma vista do santuário, então eu vou mostrar, olha, morar aqui vai ser realmente um sossego, um mata de todos os lados, comprar um lote aqui e fazer uma mansão, mas isso aí é um sonho que não passa muito pela minha cabeça não, prefiro morar num cantinho pequeno, que não precisa gastar muito com limpeza, que dá pra descansar tranquilo, já fui acostumado com locais pequenos, então pra mim não é necessário uma mansão, mas aqui vai ser futuramente, vai ser tudo cheio de casa, essas casas bonitas, que vai lembrar inclusive aqueles condomínios americanos lá de Orlando, da Califórnia, então olha só, é realmente no meio da mata, e aqui a gente tem uma vista privilegiada é do santuário de Azambuja, até bom porque assim vocês se localizam aonde é que fica, e durante a semana pode vir até aqui, subir com o carro, escolher o terreno que quer, olha ali ó, aqui é o santuário de Azambuja, aparece só a torre, tem uma mais pra frente, dá pra ver a igreja inteira, e ao fundo a cidade de Brusque, ao fundo a cidade de Brusque, e aqui é a rua Azambuja, aqui que tem as festas, aqui é o hospital da Azambuja, então, isso aqui é uma área de preservação, mas, olha aqui a frente ó, olha só, então, o condomínio é realmente, é uma localização muito boa, olha como a rua Azambuja tem verde, e aqui, é, indo pro Paquetá, ali tem uma subida que vai pra 1º de Maio, olha aqui a subida, a rua de acesso muito, muito bem feito, é coisa assim, no capricho, só que é dentro de uma mata, é, de preservação, isso é que é interessante, nós vamos, dar um, um giro aqui um pouco rápido, pra, mostrar os lotes, quem é de Brusque, que quer investir, já sabe, é, um lote aqui, a partir de 250 mil, a 500 mil, é uma oportunidade boa de investir, e, fazer aqui a casa dos filhos, isso é bom também, tudo é bom, vai ser um, futuramente isso aqui vai ser um, um, um paraíso, né, olha só, e olha que sol maravilhoso, então, a vista do Santuário de Azambuja é mais na frente, eu tô aqui na lateral, mas só pra vocês verem, é, como, é um lugar, assim, de sossego, de, área verde, olha só o capricho, isso aqui é uma rua, morro acima, vamos ver aqui a mata ao lado, ó, os vizinhos vão ser os pássaros, ó, ali já tá cheio de pássaro, olha que maravilha, riacho, então, aqui em Brusque, tá tendo essa tendência, de construir loteamentos, assim, de classe média, classe média, classe média alta, em locais de mata nativa, não sei se isso é legal, se não é, se pra conseguir tem que, se dá um jeitinho, tem que fazer política, na verdade, o, o construtor aqui, o dono, desse loteamento, é um ex-deputado, ex-prefeito, de Brusque, né, prefeito interino, é, o Boca Cunha, então, pessoa que lida bem com a política, né, que, consegue, mas eu acho que não é fácil, mas, então, aqui, ó, isso tudo aqui vai ser lote, ó, isso aqui, daqui vai sair as mansões, nesses terrenos aqui, e olha o barulho ali, ó, som de água, som de vento, e canto de pássaros, então, Brusque, vai ser realmente, uma cidade, de elites, tem gente que tem dinheiro, e que certamente vai investir, ali na entrada do condomínio, já estão sendo feitas, três casas, e grande, é casa, de 300 metros pra frente, 400 metros quadrados, e, olha aqui, ó, eu tô subindo, uma ladeira íngreme, não é fácil, mas, olha, a noite, eu vejo isso aqui, tudo iluminado, no meio da mata, tu vê que a luz até, está acesa, olha só, tudo coisa, de primeira, olha só, olha, luz acesa, e, olha, a mata, a montanha, ao fundo, tá na altura, daquela montanha lá, e é morro alto, hein, é morro alto, então, ali eu vou ter uma vista mais bonita, da cidade, então, isso aqui, é, um loteamento, pra pessoas, que tem dinheiro, né, a ladeira ali, é muito alta, tem que ter um bom carro, pra chegar aqui, né, e, sem carro, não se sai, não se entra, porque, é bem retirado, é bem no meio da mata, olha, ali, tem umas, aqui dá pra ver bem, o santuário de Azambuja, olha só, o seminário, aqui dá pra ver um pouco a subida, olha aqui, que estrada, bonita, grande, ali, ó, ali já tá sendo feito casas, e olha ao fundo, a igreja, de Azambuja, olha que vista sensacional, do seminário lá, Padre Lux, fundado em 1903, e o santuário, ali é que tem as grandes festas, de Nossa Senhora do Caravajo, e ali na frente, é o hospital, de Azambuja, ali ó, atrás desse mato ali, e lá é o seminário, aqueles dois lá, últimos, ao lado do santuário, e ali, atrás tem, o Morro da Cruz lá, lá no alto, então, olha o centro, o centro de Brusque, é onde está, ao fundo, olha lá, o Morro da Bateia, de novo, o Morro da Bateia, o Morro mais alto, aqui da região, o Morro da Bateia, então, isso aqui realmente, é, uma coisa fenomenal, como é que, diminui isso aqui, então, aqui agora, já está mais fácil, para mim filmar, que aqui tem uma descida, então, vamos ver, o resto do loteamento, olha, mata, em todos os lados, Olá, olá, aqui, a visão do santuário, o Morro, então, esse aqui, é o condomínio, do Poca Cunha, na rua Zambuja, realmente, é um lugar bonito, se fosse esse, meu sonho, eu construiria, os lotes, são todos, com numeração, tem numeração no chão, olha, os marcos, tudo, coisa de primeira, então, olha lá, outro, lá em cima do morro, saindo, lá em cima do morro, tem um brusco que está, isso antigamente, era proibido, eu não sei, se mudou a lei, não sei, se está ok, se não está, mas é isso aí, eu hoje, hoje é dia, 27 de agosto, de 2020, olha que vista linda, morar aqui, e ter a vista do Santuário de Azambuja, Santuário de Azambuja, Nossa Senhora do Caravajo, olha só, e olha ali, vista do centro de Brusque, os morros, então, assim é Brusque, uma cidade, de gente, que trabalha, que investe, e que constrói casas boas, né, é um lugar, é um lugar mais frio, sul, é assim, o pessoal investe em casas boas, boas moradias, que fica para a posteridade, igual os italianos, eu fui em uma casa na Itália, lá na região de Trento, em Borgo, Valso, Valso, Gana, que a casa tinha 800 anos, e é de família, que passa para o filho, para o filho, para o filho, lá no morro, também tem casa, olha, olha lá, uma casa lá no meio do mato, olha, a outra casa lá no meio do mato, então, na verdade, é um sonho, de todo mundo morar, num lugar assim, olha, retirado, lá, os lotes ali, o pessoal veio ver lotes, então, tem locais aqui, de contorno do carro, olha ali, para contornar, dos dois lados, mais, pista mais larga, é, esse é tudo murado, lá atrás, tem uma antena, quer dizer, a internet aqui, vai pegar super bem, a antena ali, olha ali, olha o muro, que cerca, todo o loteamento, olha, tudo no capricho, então, quem vier para cá, e quiser construir uma casinha, de 100 metros quadrados, já está fora, é isso aí, hoje, o meu vídeo de hoje, foi, mostrar, esse loteamento, aqui da rua Zambuja, aqui de Brusque, nesse local maravilhoso, ali ao fundo, santuário de Zambuja, obrigado, por vocês terem assistido, por aqui, não deixe, de se inscrever, nesse canal, Marcos Quirino, deixar o seu like, e compartilhar o vídeo, para que o canal, possa crescer, e eu produzir, vídeos, cada vez melhores, com mensagens, e notícias, e fatos interessantes, cada vez melhores, então, um abraço a todos aí, obrigado pessoal, valeu, tchau, vamos terminar ali, olhando o santuário, tchau, Continuando aqui o vídeo, boa tarde galera, eu vou mostrar agora mais um trecho E só para vocês verem como é um lugar sossegado, ruas largas, boas e os lotes todos bem numerados Este aqui, empreendimentos LT, é o lote 92, 91, 92 de um lado e 91 do outro Olha só, aqui ó, Samai, Pi, e aqui caixa d'água Olha o solzão que está fazendo aqui, em Brusque A cidade de Brusque, parece que aqui tem uma vista melhor da cidade, olha a vista lá Olha que vista linda Brusque Salve Brusque imortal Olha Aqui ó Essa vista aqui de Brusque é mais bonita Então é isso Então a gente está no topo de um morro No meio de mata fechada Condomínio Do Boca Cunha Deputado, ex-deputado, ex-prefeito E realmente um condomínio muito bonito Terrenos aqui de meio milhão de reais E verde em todos os lados Realmente um lugar para sossego Mas não é o tipo de lugar que eu gosto Eu gosto de estar mais no meio do povo Mais próximo do centro Próximo da farmácia Do mercado De tudo O artista vai aonde o povo está É lá que a gente tem que estar Não é aqui Ainda mais agora que eu estou metido com a Com a história da música Então é melhor estar lá no meio do povo Agora quem gosta de sossego Quem gosta de sossego Está no lugar certo Está no lugar certo Fazer uma casa aqui E viver na paz Mas é melhor estar lá no meio Que assim participa de ações voluntárias De associações De entidades De ajuda Aqui a gente vai ter uma vida mais retirada Só que eu vou mostrar mais condomínios Aqui em Brusque Condomínios assim de De cair o queixo Não só Brusque Guabiruba também Então isso aqui é muito Interessante É É uma Uma realidade nova Brusque vai ficar uma cidade Ainda muito bonita O centro já está bem povoado E o pessoal está Construindo Na mata É como eu disse Eu não sei até que ponto Isso é legal Não sei até que ponto Isso é legal Mas Se foi feito Foi feito dentro da lei Foi feito dentro da lei E a lei Depende De muita coisa Depende da Da influência Da pessoa Depende De muita coisa Mas Não deixa de ser uma realidade E lá tem Aqui dá pra ver Olha Dois morros grandes Se eu não me engano Aquele lá é o Spitskowski Da Guabiruba Parece que tem vários Spitskowski Em Blumenau É Morro do Chapéu Em alemão Spitskowski Bom Aqui o Morro da Bateia Olha lá Todo lado se vê O Morro da Bateia Então Morro da Bateia Spitskowski Então dá pra sentir Que a gente está Mais ou menos No mesmo nível De altitude Aqui é um local alto É o condomínio Do Boca Cunha Rua Zambuja Próximo ao Santuário Eu vou ali Fechar o vídeo Naquela curva Mostrar aqui Os lotes Isso aqui Vai sair mansões Aqui Parece assim Que o terreno é feio Mas quem tem dinheiro Estica a casa Ali de tudo quanto é jeito Não importa Se é pirambeira Por isso que aqui Eu sei que eu trabalhei Na prefeitura De Fazendo ações De demolitório Pessoas que construíam Construindo o morro Barraco Casas assim Sem qualidade Né E O pobre aqui É proibido Construir no morro No Rio de Janeiro É o pobre Que constrói no morro Aqui quem constrói no morro É o rico Isso aí é realmente É uma política Porque o rico Vai fazer Um bom muro De arrimo Vai fazer uma casa Que não vai descer Barranco abaixo Aí aqui Aqui eles procuram Evitar Permitir Construir casinhas No morro Eles permitem Construir mansões Isso aí Olha só A vista Aqui É A subida Ali Olha a subida Como é Pra chegar lá Embaixo Olha lá Aqui ó Vamos concluir Aqui então Mostrando As casinhas Que estão sendo feitas Aqui Eu acho Que isso aqui É portaria Tá gente Ou é casa Aqui do lado Tem O pessoal Trabalhando Ali Lá na frente Tem mais um espaço Então eu não sei Se isso ali Vai ser portaria Porque já tem Uma portaria Lá embaixo E Olha lá O fundo Então eu Vou fechando Esse vídeo Aqui Agradecendo O pessoal Que está se inscrevendo No canal Compartilhando E Estou muito feliz Já tem Bastante inscritos Mas Eu gostaria De pedir Que compartilhasse E deixasse O seu like E Muito obrigado Mesmo pessoal Valeu a pena Então esse aqui É o condomínio Que está sendo feito Aqui em Brusque No meio da mata Quem quiser Comprar um lote Aqui já sabe Os valores De 250 A 500 mil E depois é só Construir Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Valeu, galera. Chegamos aqui na saída. Um abraço do Quirino. Tudo de bom. Valeu, tchau.